O tema que vou abordar neste vídeo é como contabilizar o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Trata-se de uma matéria que abordo em vários dos cursos práticos da CERTEFORM. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à CERTEFORM Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E vamos então falar sobre a contabilização do IRC, matéria essa que é abordada em vários cursos da CERTEFORM. A CERTEFORM oferece um conjunto de cursos fortemente práticos em várias áreas de formação. Somos certificados em 13 áreas de formação pela DGRT. E a matéria que eu hoje vou abordar, ela é amplamente desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no curso prático de IRC, Impostos Diferidos, e no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA e IRC, Impostos Diferidos. No site da CERTEFORM, em certeform.pt, pode consultar toda a nossa oferta formativa, na modalidade e-learning, em live streaming. Em e-learning, os cursos começam a quando da sua inscrição? Através de um sistema pedagógico que aposta em videoaulas e manuais com casos práticos, muita prática associada aos cursos. O formando, após a sua inscrição, pode iniciar imediatamente o seu percurso formativo. Em live streaming, trata-se de uma formação em tempo real, mas em direto, em direto, o que significa que existem as datas de início das formações, que também estão no site da CERTEFORM. Como eu já referi, os cursos da CERTEFORM são fortemente práticos e, atualmente, podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Estas formações, elas permitem estabelecer uma ponte entre uma formação mais académica e a integração no mercado de trabalho. São frequentados por estudantes, por recém-formados, mas também são frequentados por profissionais que querem uma atualização. Os cursos, da CERTEFORM, na área da Contabilidade e Fiscalidade, são cursos certificados pela Ordem dos Contabilistas Certificados. A CERTEFORM é uma entidade equiparada no âmbito da formação contínua da Ordem dos Contabilistas Certificados. E os cursos são também dirigidos a todos aqueles que, não tendo uma formação académica de base, querem cursos de formação práticos que os ajudem a enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Pode, então, consultar o site da CERTEFORM, ver toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos e a sua inscrição pode também ser feita a partir do site da CERTEFORM. Todas as informações detalhadas pode solicitar através do geral arroba certeform.pt. Contactando-nos através dos telefones que estão no site da CERTEFORM, teremos todo o gosto em dar-lhe as informações detalhadas sobre todos os percursos formativos que atualmente desenvolvemos. Contabilizar o IRC. É o tema doce. Como é que nós contabilizamos o IRC? Ora, quando partimos para a questão da contabilização do IRC, convém que a conta 241, a conta 241 é a conta do plano de contas para Estado e outros entes públicos imposto sobre o rendimento, é por esta conta que todos os movimentos do IRC vão passar, e, sendo uma conta de balanço, ela pode ter uma natureza de ativo ou de passivo, depende se estamos perante uma obrigação ou se estamos perante um direito. Imposto a pagar é uma obrigação, mas pode acontecer que do IRC resulte imposto a recuperar. E aí já estamos perante um direito. Portanto, pode ter uma natureza de ativo ou uma natureza de passivo. E a minha sugestão é a divisão, a subdivisão da conta 241 em subcontas, de forma a podermos fazer o apuramento do IRC. A minha sugestão será dividir a conta 2411, pagamentos por conta, porque as empresas têm que fazer antecipações de IRC ao longo do ano, os pagamentos por conta normais, as três prestações, a conta 2411, o PEC, o pagamento especial por conta, também dentro desta linha, mas será a conta 24112, eventualmente, havendo pagamentos adicionais por conta, poderíamos criar a conta 24113, aqui neste segmento. As empresas podem também ter antecipações de IRC, através do mecanismo das retenções na fonte, efetuadas por terceiros, nas várias categorias de rendimentos. Então temos aqui a conta 2412, para essa questão das retenções na fonte, efetuadas por terceiros. E esta conta 2412, depois pode ser subdividida, em função das respectivas categorias de rendimentos. O imposto estimado, a minha sugestão é a conta 2413, mas como do imposto estimado, teremos que contemplar, as tributações autónomas, e a derrama municipal, eventualmente a estadual, temos o imposto liquidado, que pode ser a conta 2414, de forma a coincidir com o quadro 10 da declaração modelo 22. O apuramento do IRC, a conta 2415, que poderá eventualmente ser IRC a pagar, então teremos a conta 2416, ou IRC como recuperar, a conta 2417. Tudo isto vai depois coincidir com o próprio quadro 10 da declaração modelo 22. Bom, então vamos aqui dar um exemplo de contabilização do IRC de uma empresa. As empresas no final de cada período apresentam um resultado antes de impostos, que é a diferença entre os rendimentos apurados na contabilidade e os gastos apurados na contabilidade. Os rendimentos ao longo da classe 7, que vão desde a conta 71 à conta 79, e os gastos na classe 6 do plano de contas, que vão desde a conta 61 à conta 69. Vamos imaginar que uma empresa apresentava um valor de rendimentos de 1 milhão de euros e de gastos 900 mil euros. Isto significa que o resultado contabilístico desta empresa, ou seja, o resultado que a contabilidade nos dá, pela diferença entre a componente positiva, rendimentos, e a componente negativa, gastos, seria de 100 mil euros. Este é o resultado antes de impostos, é o resultado contabilístico da empresa, que uma vez positivo, se denomina lucro contabilístico. Se fosse negativo, se os gastos tivessem sido superiores aos rendimentos, estaríamos perante um prejuízo contabilístico, na perspectiva contabilística. No entanto, a partir do momento em que a empresa apura o resultado antes de impostos, e que está espelhado na sua demonstração dos resultados, há que pensar no cálculo do imposto. Há que fazer a chamada estimativa, o imposto estimado para o período. Temos agora que pensar nas correções fiscais. Ou seja, até aqui foi a chamada perspectiva contabilística. Mas a partir do momento em que temos, a partir da perspectiva contabilística, apurado o resultado contabilístico, passamos para a perspectiva fiscal. E na perspectiva fiscal, nós fazemos a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal. Porque é sobre o resultado fiscal que se vão aplicar, ou que se vai aplicar a taxa do imposto, para calcular o imposto da empresa e depois contabilizá-lo. Na perspectiva fiscal, nós vamos ter que fazer um conjunto de correções fiscais. Essas correções fiscais, elas são realizadas no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Podem ser variações patrimoniais positivas, variações patrimoniais negativas, ajustamentos fiscais a acrescer, ou ajustamentos fiscais a deduzir. Vamos supor que esta empresa, das suas correções fiscais, teve, por exemplo, ajustamentos fiscais a crescer de 10 mil euros. Os ajustamentos fiscais a acrescer, eles traduzem-se, por exemplo, nos chamados encargos não dedutíveis. em gastos que a empresa contabilizou ao longo do ano e deduziu pela via da contabilidade, mas ao analisarmos o código do IRC, existe um artigo do código do IRC, que é o artigo 23A dos encargos não dedutíveis, que elenca um conjunto de gastos que não são fiscalmente aceitos. A empresa fez uma análise minuciosa dos gastos e verificou que tinha 10 mil euros de gastos que faziam parte das deduções da contabilidade, mas que, por imposição da legislação, não são aceitos fiscalmente. E como não são aceitos fiscalmente, teve que os acrescer no quadro 07 da Declaração Modelo 22, nos vários campos que estão disponíveis com a legislação em conformidade. Vamos supor que a totalidade era de 10 mil euros. Vamos também supor que esta empresa não teve ajustamentos fiscais a deduzir. Pelo que, quando se faz a soma ao resultado antes de impostos, ou ao lucro contabilístico, ou ao resultado contabilístico, e no caso, como é positivo, é lucro contabilístico, das correções fiscais a crescer e a deduzir, formamos aquilo a que se chama o resultado fiscal. E o resultado fiscal desta empresa passa a ser de 110 mil euros. Por causa destes 10 mil euros tiveram este impacto de acrescer ao resultado, na formação, na passagem, do resultado contabilístico ao resultado fiscal. O resultado fiscal, quando positivo, como é o caso, é o chamado lucro tributável. Se fosse negativo, estaríamos já perante um prejuízo fiscal. Mas aqui traduz-se em lucro tributável. Resultado fiscal positivo? Então, estamos perante o lucro tributável após a formação do lucro tributável, há que verificar a possibilidade de deduzir prejuízos de períodos anteriores, em conformidade com o artigo 52 do Código do IRC. As micro, pequenas e médias empresas podem ter 12 períodos para deduzir prejuízos, enquanto que as grandes empresas têm 5 anos na dedução de um prejuízo fiscal. A dedução de prejuízos fiscais terá um limite máximo de 70% do lucro tributável, artigo 52 do Código do IRC. Esta empresa não teve prejuízos fiscais ou não tem prejuízos fiscais de períodos anteriores que possa deduzir, portanto, passa para a matéria coletável. O lucro tributável menos a dedução de prejuízos fiscais, ao abrigo do artigo 52, e vamos considerar que zero de prejuízos fiscais, transforma-se na chamada matéria coletável. A matéria coletável é a diferença entre o lucro tributável e a dedução de prejuízos fiscais, portanto, são os mesmos 110 mil euros. Vai ser sobre a matéria coletável que a empresa vai aplicar a taxa do imposto. Portanto, aqui surge a taxa. E a taxa de IRC, atualmente, para as pequenas e médias empresas que tenham, efetivamente, essa condição de pequena e média empresa, vai usufruir até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável de uma taxa de 17%. Os primeiros 25 mil euros de matéria coletável estão sujeitos a 17% de taxa de IRC. Enquanto que o excedente, ou seja, 110 mil menos 25%, desculpem, menos 25 mil euros, estarão sujeitos a uma taxa de 21%. Feitas estas mesmas contas, Temos 17% sobre 25 mil euros, ou seja, 4.250 euros, e temos 110 mil menos 25 mil euros, vezes 21%, ou seja, 17.850. Forma-se, então, o valor de 17.850 mais 4.250, ou seja, 22.100 euros. É o valor aqui do imposto desta empresa até ao momento, formou-se assim a coleta. No entanto, após a formação da coleta, as empresas, os sujeitos passivos de IRC, eles vão estar sujeitos à derrama municipal. Os sujeitos passivos que tenham um lucro tributável, e o lucro tributável é o valor de 110 mil euros, no caso desta empresa, os sujeitos passivos com lucro tributável que ultrapasse 1 milhão e 500 mil euros, vão estar sujeitos à chamada derrama estadual. Não é o caso desta empresa. Mas, esta empresa está sujeita, naturalmente, à derrama municipal. As derramas municipais, elas podem variar entre 0% e 1,5% sobre o lucro tributável. Tudo depende do município onde a empresa está a desenvolver a sua atividade. Supondo que o município cobra 1,5%, que é a taxa máxima de derrama, vamos considerar que a derrama municipal é 1,5% do lucro tributável, ou seja, 1,5% de 110 mil euros. Ora, 1,5% de 110 mil euros serão 1.650 euros. Este é um valor que também fará parte do imposto estimado para o período. Para além disto, é muito comum as empresas terem tributações autónomas, conforme o artigo 88 do Código do IRC. As tributações autónomas são taxas do imposto que incidem sobre determinados gastos. Considero o legislador que há um conjunto de gastos que têm uma certa vertente de âmbito pessoal dentro da empresa e, portanto, são penalizados pela via das tributações autónomas. Despesas de representação, por exemplo, fazem uma tributação autónoma de 10%. Ajudas de custo e quilómetros, compensação pela deslocação da viatura própria do trabalhador ao serviço da empresa, fazem uma tributação autónoma de 5%. Já, por exemplo, encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou de mercadorias, tipo N1, têm uma série de tributações autónomas em função do seu valor de aquisição e também em função da fonte energética. Está tudo no artigo 88 do Código do IRC. Aliás, eu tenho aqui um vídeo no canal do YouTube sobre as tributações autónomas. Pode visualizar esse vídeo, onde eu dou detalhadamente o conjunto de tributações autónomas que atualmente estão em vigor. Vamos supor que a empresa pegou nesses tais encargos, nos gastos, que sabe que são algo de tributação autónoma, fez as contas e chegou a tributações autónomas, por exemplo, de 1.200 euros. Aplicou as taxas sobre os tais encargos sujeitos à tributação autónoma, chegou a um total de 1.200 euros de tributações autónomas. Sumando estes três valores, e estou aqui a dar um caso muito simples, porque o imposto de uma empresa pode ter outras componentes, pode ter imposto de períodos anteriores, pode ter juros compensatórios, enfim, o imposto pode ter várias outras componentes. Estas três componentes são as mais comuns, aquelas que eu aqui estou a exemplificar. Temos então a componente 22.100 euros, que foi calculada nos termos que vim a explicar, mais 1.650 euros, a componente da derrama municipal, mais 1.200 euros, a componente das tributações autónomas, o que prefaz 24.950 euros. É este o valor que nós vamos ter que contabilizar em termos de IRC. É este o valor que vai figurar na demonstração dos resultados, quando se deduz ao resultado antes de impostos, o imposto, que está lá na demonstração dos resultados, e se forma o resultado líquido do período, que é o término da demonstração dos resultados, e que é o elo comum entre a demonstração dos resultados e o balanço na área do capital próprio. Temos lá a componente de resultado líquido do período entre o balanço e a demonstração dos resultados. Há este elo comum, que é o resultado líquido do período. O resultado antes de impostos menos o imposto calculado assim nestes termos. Então, vamos fazer a contabilização do imposto. Estes 24.950 eles vão ser objeto do seguinte registro contabilístico. Há que proceder em primeiro lugar ao débito na conta da classe 8. Nós, na classe 8, temos o resultado líquido do período, o resultado antes de impostos, que é a conta 811, 811. Vou colocar aqui resultado antes de impostos. Este resultado antes de impostos, eu sei que no caso desta empresa foi de 100 mil euros, conforme se recorda. E do resultado antes de impostos, nós tínhamos no resultado antes de impostos, se bem se recordam, nós tínhamos 1 milhão de euros na componente de gastos e 900 mil euros na componente de rendimentos. Quando se faz o apuramento dos resultados, as contas de gastos e de rendimentos, os seus saldos passam todos aqui para a classe 8 de resultado antes de impostos. E agora, na conta de imposto estimado para o período, que eu vou considerar ser, então, conforme aqui o nosso plano de contas, imposto estimado para o período será a conta 81-21. Imposto estimado para o período, nós debitamos esta conta por 24.950. Portanto, este é o primeiro registro, debitar a conta 81-21, imposto estimado para o período por 24.950. E creditar a conta 24-13 e 24-14, 24-14 por causa das tributações autónomas e da derrama municipal, no conjunto, estas duas contas terão 24.950 euros a crédito. portanto, débito, crédito, aqui passa a ser uma conta de valenço, obviamente, esta é uma conta da classe 8 dos respectivos resultados. A partir desta contabilização, já se configura aqui qual é o resultado líquido do período, não é? O resultado líquido do período é o resultado antes de impostos, ou seja, eu aqui enganei-me porque os gastos eram de 900 mil euros e os rendimentos eram de 1 milhão de euros, assim é que está certo, 1 milhão de euros de rendimentos, 900 mil euros de gastos. Portanto, há aqui um saldo credor de 100 mil e um saldo devedor de 24 mil 950, o que significa que o resultado líquido do período, que depois os saldos destas contas vão ser transferidos para a conta 818, resultado líquido do período, o resultado líquido do período serão os 100 mil de resultado antes de impostos menos os 24 mil 950 de imposto estimado, o resultado líquido do período é de 75 mil e 50. Isto só para termos aqui o resultado líquido do período, não é esse o objetivo deste vídeo, o objetivo é contabilização do imposto. Portanto, o imposto está assim contabilizado, eu diria que seria aqui o lançamento número 1. Será que é este o valor que nós vamos pagar ao nível de imposto? Se tivermos feito antecipações do imposto, não, porque as mesmas serão deduzidas, ou seja, as empresas podem fazer ao longo do ano antecipações por conta do imposto final, quer seja através dos pagamentos por conta, através do pagamento especial por conta, através dos pagamentos adicionais por conta, também através das retenções na fonte efetuadas por terceiros nas várias categorias. Vamos supor que, durante o ano, esta entidade fez os três pagamentos por conta, até ao final de julho, até ao final de setembro e até dia 15 de setembro. Esta empresa totalizou, por exemplo, 6 mil euros em pagamentos por conta. Na altura em que os fez, debitou a conta pagamentos por conta, claro, 2 mil na primeira prestação, mais 2 mil na segunda, mais 2 mil na terceira, 6 mil. E, sempre por contrapartida, da conta 12-1 bancos. 6 mil. Debitou a conta 24-1-1-1 e creditou a conta de bancos à medida que os foi fazendo. A empresa também fez o PEC, o pagamento especial por conta. Custo por que fez, por exemplo, 2 mil euros de pagamento especial por conta. O pagamento especial por conta, o seu reconhecimento a quando da sua execução é debitada a conta 24-1-1-2, quando se faz o pagamento especial por conta, debitamos a conta 24-1-1-2 e também creditamos bancos 2 mil. O que significa que esta empresa fez antecipações do imposto, quer pela via dos pagamentos por conta, quer pela via do pagamento especial por conta de 8 mil euros. Daqui vai resultar que esta empresa vai ter um imposto a pagar que será a diferença entre este imposto liquidado e os pagamentos normais por conta e o pagamento especial por conta. Ou seja, aquilo que vai ter a pagar será 24.950 menos 6 mil menos 2 mil conforme vai dar no quadro 10 da declaração modelo 22. Ou seja, quando fizermos o apuramento do IRC faremos o seguinte, vamos saldar o imposto estimado e o imposto liquidado, eu vou colocar aqui lançamento 2, saldar esta conta e vamos passar o seu saldo para o apuramento do IRC 24.950 débito com crédito conta saldada vamos fazer também saldar os pagamentos por conta normais saldada creditou e no apuramento debita vamos saldar o pagamento especial por conta lançamento número 4 creditamos esta conta por 2 mil e debitamos o apuramento por 2 mil e agora tudo está concentrado na conta 24.115 apuramento do imposto do IRC esta conta apresenta um saldo credor e esse saldo credor significa que se traduz numa vívida ao estado há imposto a pagar obviamente que se eu tivesse feito mais pagamentos por conta do que o valor do imposto liquidado eu teria como resultado imposto a recuperar não é o caso então nós temos 24.950 menos os 8.000 ou seja 16.950 a conta de apuramento do IRC no lançamento número 5 ela é saldada por 16.950 e a partir de agora no balancete todas estas contas aparecem saldadas e a diferença 16.950 que se traduz eu peço desculpa mas vai ser aqui deste lado porque o saldo é credor então no lançamento número 5 eu vou debitar esta conta por 16.950 então a conta saldou o total do débito 6 mais 2.000 mais da 6 950 é igual a 24.950 portanto conta saldada e se debitei a conta de apuramento de IRC vou creditar o lançamento número 5 o IRC a pagar 16.950 e no meu balancete tudo resultará em imposto a pagar é a única conta aqui desta linha do imposto do imposto sob o rendimento que apresenta aqui o saldo credor porque todas as anteriores estão saldada 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 e o próprio apuramento saldado temos aqui um saldo credor 16.950 representa um passivo uma dívida é o imposto a pagar quando se fizer o respectivo pagamento o prazo normal é o da entrega da declaração modelo 22 até 31 de maio este ano será até 16 de julho por causa da prorrogação do prazo mas isso devido às circunstâncias atuais quando se fizer a entrega da declaração modelo 22 e o respectivo pagamento do imposto então nessa altura iremos uma vez mais a bancos à conta 12.1 bancos debitamos a conta 24.1.6 imposto a pagar lançamento 6 que também salda por contrapartida de bancos 16.950 e assim fica feito o respectivo pagamento do IRC na declaração modelo 22 vamos agora ver a correspondência à respectiva declaração modelo 22 tudo isto que eu aqui estive a referir terá uma correspondência na declaração modelo 22 ao quadro 10 o cálculo do imposto é aqui no quadro 10 da declaração modelo 22 que se procede ao cálculo do imposto lembrar que nós fizemos 25.000 euros vezes 17.000 aliás vezes 17% o que deu 4.250 depois aplicamos ao remanescente 21% o que deu 17.850 e assim totalizamos 22.100 que é a chamada coleta total 22.100 conforme se recordam estamos aqui no quadro 10 da declaração modelo 22 onde se procede ao cálculo do imposto e onde estas contas têm que corresponder àquilo que foi feito agora na contabilidade e depois eu não tive derrama estadual a derrama estadual como eu referi aplica-se quando os sujeitos passivos têm um lucro tributável superior a 1.500.000 euros e tem que ser consultado o artigo 87A do código IRC e tivemos pagamento especial por conta que é declarado aqui no campo 356 conforme se recordam foi 2.000 euros trata-se de uma antecipação o pagamento especial por conta vai deduzir à coleta total mas até à sua concorrência apenas e aqui é perfeitamente deduz a totalidade porque a coleta é muito superior passa a ser agora o imposto de liquidade 20.100 e depois temos as retenções na fonte efetuadas por terceiros que não foram aqui realizadas os pagamentos por conta as tais três prestações de 2.000 euros cada que foi feito nesta empresa 6.000 e portanto deduzindo o pagamento especial por conta e as retenções desculpem e os pagamentos por conta temos um IRC a pagar de 14.100 euros conforme resultou da nossa contabilidade sendo que haverá ainda adicionar a derrama municipal e a derrama municipal que nós temos foi de 1.650 no campo 364 a derrama municipal e depois no campo 365 as tributações autónomas que no exemplo que eu estava a dar eu considerei por hipótese 1.200 euros claro que a derrama municipal e as tributações autónomas somam e portanto o total a pagar é de 16.950 conforme o resultado da nossa contabilidade na conta 24.16 o imposto estimado para o período que aqui é formado pela coleta total de 22.100 mais a derrama municipal de 1.650 mais o total das tributações autónomas de 1.200 aqui nós teríamos a soma destas três verbas que terão que ser declaradas no quadro 7 da declaração modelo 22 período 2010 e posterior esta empresa tinha um resultado líquido do período de 75 conforme eu exemplifiquei 0.50 75.050 o seu resultado antes de impostos conforme se recordam era de 100.000 euros portanto o resultado líquido do período o ponto de partida do quadro 0.7 e o imposto estimado para o período que vai a crescer no campo 724 IRC incluindo tributações autónomas e a própria derrama municipal e que no caso concreto é de 24.950 isto significa que se somar o campo 724 IRC incluindo tributações autónomas e outros impostos que direta ou indiretamente incidam sobre os lucros artigo 23a número 1 a linha A se somar o campo 724 com o campo 701 resultado líquido do período temos o resultado antes de impostos o resultado antes de impostos logicamente que é o resultado líquido mais o imposto então temos todas as correspondências que eu poderia fazer aqui neste breve caso prático que estou a exemplificar fica assim demonstrado como se contabiliza o IRC de uma empresa e a própria relação com a declaração modelo 22 para que as contas reflitam efetivamente o quadro 10 da declaração modelo 22 muito obrigado por ter assistido a este vídeo até breve e aí o